Primeiro gol brasileiro em Cuiabá é do zagueiro Anderson Polga. Ainda no primeiro tempo, Cleberson marca com categoria Brasil 2 a 0. No início do segundo tempo, outro belo gol de Kaká. Gilberto Silva, mais um golaço, 4 a 0 Brasil. Tava tão fácil que até Edilson fez gol de cabeça. Alex cobra escanteio, o goleiro se atrapalha duas vezes. A bola sobra para Anderson Polga, que ajeita e marca o segundo dele no jogo, o sexto da seleção brasileira. A Islândia marca também, com Steinson batendo cruzado. Placar final, Brasil 6 a 1.